em língua. Eu me lembro que quando eu fui batizado eu só falava duas palavrinhas. Aí eu fui pra uma entrevista pra ser obreiro. O pastor falou assim, me disseram que tu recebeu o Espírito Santo. É verdade? Falei, sim senhor. Ele fala em línguas? Eu falei, fala. Fala aí. Aí não saia mais do que duas palavrinhas. Essa miséria aí? Essa miséria aí que tu fala em línguas? Eu nunca mais me esqueço disso porque eu ri tanto. Aí ele falou pra mim assim, feliz é você e eu que não falo nem duas. O meu pastor, o homem que botou a mão na minha cabeça pra receber o Espírito Santo falou pra mim, feliz é você que já fala duas e eu que falo uma coisinha desse tamaninho. Isso é besteira. Com o tempo, naturalmente, você vai falar mais em línguas. Mas eu olho pra você e vejo os frutos do Espírito Santo. Pode comprar um uniforme de obreiro e começa sexta-feira agora. E falou assim pra mim, vou te dar o demônio mais bravo que tem na igreja. Se tu não expulsar ele, eu expulso você daqui. Bem-vindo. Foi assim que eu fui levantado ao obreiro. Olha que boas-vindas, maravilhosa.